Meu nome é Belinda, eu sou hematologista e nós estamos no mês de junho. Mês de junho, para quem não sabe, é o mês laranja e para a gente não se esquecer das anemias e das leucemias. Existe sempre uma grande confusão e a gente ouve muito falar que anemia vira leucemia e fica esse medo, né? Que a gente teve anemia quando criança e depois a gente vai ter leucemia. Na verdade, anemia não vira leucemia. O que se confunde muitas vezes é que muitas vezes a leucemia vem acompanhada de leucemia ou um dos primeiros sintomas da leucemia é a anemia, quando o paciente fica pálido, fica fraco. A anemia é exclusivamente quando você tem uma deficiência de hemoglobina, que é aquela proteína que carrega o nosso oxigênio, Enquanto que a leucemia, em contrapartida, ela é um câncer do sangue. Quando eu tenho uma célula que ela passa a se proliferar sem controle, comprometendo a produção do sangue normal, de todo o sangue, não só dos glóbulos vermelhos. Então, o paciente, além da anemia, ele vai apresentar, pode apresentar infecções, pode apresentar manchas roxas. Então, em geral, quando o paciente tem uma leucemia, os sintomas são mais intensos. Então, a anemia, ela é causada quando a gente tem uma deficiência, principalmente, acho que todo mundo sabe, uma deficiência de ferro. Que essa deficiência de ferro pode ser por um sangramento, por exemplo, mulheres é muito comum quando tem um excesso de menstruação. Então, vamos separar. Uma coisa é a anemia, que é muito comum, e que é exclusivamente a deficiência, então, dos glóbulos vermelhos ou da hemoglobina, e a leucemia, que é o câncer de sangue. No câncer do sangue, ou na leucemia, a gente tem vários tipos de leucemia. E, principalmente, a gente divide nos tipos da célula que está mais comprometida. Então, a leucemia linfóide e as leucemias mieloides. A leucemia linfóide aguda é a leucemia mais comum da infância. E hoje é um câncer que é curável também no Brasil em quase 90% das crianças. Então, já vem a primeira pergunta. Na leucemia, eu preciso fazer o transplante? Depende. Depende do tipo de leucemia, depende da idade que você tem. Então, na leucemia linfóide aguda da criança, é muito raro a gente precisar de transplante, porque ela é tratada de forma bastante eficaz com quimioterapia. A leucemia linfóide aguda no adulto, ela já é bem diferente. Nós temos diferentes tipos também de leucemia linfóide no adulto. E aí, sim, em alguns casos, vai depender do tipo de leucemia linfóide aguda também. Você vai primeiro fazer a quimioterapia e depois o seu médico vai saber, na dependência da resposta que você teve à quimioterapia, se você vai precisar de transplante ou não. A leucemia mieloide aguda, ela é mais comum no paciente mais velho. Então, ela é menos comum na criança, mas também pode aparecer na criança. E é mais comum na leucemia mieloide aguda que você vai precisar de um transplante medula óssea, mas nem todo mundo precisa. Então, siga o que é recomendado pelo seu médico, sempre começa com quimioterapia. E, à medida que ele for avaliando a resposta, ele vai dizer se vai precisar ou não de transplante de medula óssea. Adicionalmente às leucemias agudas, a gente tem as leucemias crônicas, que são doenças que são mais comuns nos pacientes mais idosos. Esse nome agudo e crônico, na verdade, ele não tem um significado fidedigno com a palavra, mas, normalmente, as leucemias crônicas, elas aparecem de forma um pouco mais insidiosa. E a leucemia, e novamente nós temos a linfoide e a mieloide. E a leucemia linfoide crônica, que é uma doença característicamente dos pacientes mais idosos, e, em alguns momentos, você não precisa nem de tratamento, você só observa a evolução da doença. A leucemia mieloide crônica acabou ficando bastante evidente, porque nós temos hoje um remédio, apesar de ser um câncer do sangue, nós temos um remédio que é um comprimido, que é o imatinib, que controla de forma extremamente eficaz a doença. Então, antigamente precisava de transplante, e hoje praticamente ninguém mais é submetido ao transplante e tem uma vida praticamente normal, somente usando esse comprimido. Então, é muito importante ficarmos atentos para os sintomas das leucemias, que muitas vezes começa com uma anemia, mas não quer dizer que quem teve uma anemia na infância ou teve uma anemia porque tinha uma menstruação muito abundante, que isso vai virar leucemia, isso não vira leucemia, tá? E ficar atento que, normalmente, junto com esse sintoma de anemia, que é palidez, fraqueza, normalmente o paciente com leucemia vai ter outros sintomas, pode ter caroço, ingo, vocês já viram no SBTMO, explica o vídeo do linfoma, então, semelhante, ele pode ter um caroço. Pode ter manchas, porque eu tenho uma diminuição também das plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação. Então, vamos ficar atentos esse mês, vamos lembrar, então, do junho laranja, vamos lembrar também que junho também é lembrado no dia 14 de junho, que é o dia internacional do doador de sangue. Então, no próximo SBTMO Explica, nós vamos ter, então, nós vamos falar sobre a doação de sangue, que é algo fundamental para o tratamento de todas as leucemias. Obrigado e espero todos no próximo SBTMO Explica.